O que é o Neném? Todo bobo e medeiro, a gente tá falando a verdade. Ô, meu Deus do céu. Vire aí mais uma vez, seu irmão, diga pra ele assim, ó, bonitas camisas, viu? Esse menino aí é bonito, viu? Deus abençoe. Uma benção. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Por causa dessas camisas aí, eu vou cantar, era você, Dom Juan, dia do casamento. Tem mais? 40 graus. Sou eu. Tá bom, chega. Eu canto, hoje eu canto tudo o que vocês quiserem, viu? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou cantar aqui mais duas canções, eu acho que o pastor tá chegando ali. Mais duas canções eu vou cantar. Aí a gente vai ouvir a pregação. Gente, vocês não tem noção. Hoje vocês vão ouvir uma pregação, uma palavra que vai diretamente ao seu coração. O que você está precisando, tenha certeza que você vai ouvir hoje. Eu creio, viu? E esse pastor aí eu amo, amo, porque é de Deus. Pastor Tony, o Tony Junior, uma benção, de Deus. Vocês vão ver só. Mas antes, enquanto ele vai entrando aí, vai chegando, nós vamos cantar. E depois da pregação, aí eu volto cantando. Era você, a menina do Jesus. Eu não sou nenhum doa. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto. Tá, tá bom. Eu canto tudo depois da pregação, tá bom? Aí nós vamos cantar, fazer coração, o que vocês quiserem. Tá ok? A gente tira foto. Fica à vontade. Mas antes, mais uma vez, via pra ele assim, ó. O teu milagre muitos não vão entender, mas vai ter que ver. Oh, glória a Deus. Quem disse que a história terminou? Terminou nada, viu, meu irmão? A última palavra é a que vem do céu. Ei! Andaram comentando coisas sem saber. Até disseram, Deus não é mais com você. Sabe o que eu digo? É mentira do diabo, você é vencedor. Deus sabe o tempo exato em que deve assistir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundes. Teu milagre todos vão conquistar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz por te amar. E é por te amar, meu querido. Que Deus te trouxe aqui nesta noite. Levante sua mão de adorador. E adore, 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 adore. Aleluia! 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 Quem diz que a história terminou. Certamente não conhece do poder de Deus. Dá o inferno, abre o céu e move a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória. Só pra dar vitória a você, a você, a você. Deus sabe o que é pesado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Que é um milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Com você, Ele é capaz de parar o mundo. O impossível é só o discípulo. Seu verdadeiro, todos vão ouvir. O evento de Deus vai prevar. O princípio não vai acreditar. Ei, você sente Deus aí? Levante sua mão. Estou ouvindo o barulho de Deus. Perdiando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. O impossível que é Deus. Vejo Deus caminhando na tua frente. Desabrando milhões, quebrando corrente. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo na sua vida. É um milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você, Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de Jesus. É um milagre, todos vão contemplar. É um milagre. Quem se viu não vai acreditar. É um milagre. Você pode levantar as suas mãos aí de adorador. De vencedor e cantar isso nessa noite. Por você, Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. É um milagre. Todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz pode amar O que Deus faz pode amar Agora eu mando o Senhor aí, meu irmão Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.